Tudo games. O jogo que você procura está aqui. Vocês têm a marca, sofreram a maldição. Deve colocar suas mãos sobre a pedra. Está falando comigo? Em suas mãos mortais, está a chave da confuração. Os guardiões corrompem e distorcem a realidade, oferecendo aos seus mestres um meio de dominar este mundo. Eles estão vindo. Eles já corromperam este mundo por sua malfeitoria distorcida. Escolheram vocês, marcaram vocês, amaldiçoaram vocês. E aí? Vocês aí! Por favor! Vai! Vamos lá, vamos lá. Morte é instantânea. Ei, você tem que fazer o que precisa ser feito. Só então vocês terão os meios para expulsar a horta extraterrestre. Quatro devem ser coletado. Acabou! Somente assim poderemos impedir a expulsão. Massimo de munição! Agradeço aos céus por isso. Estava ficando sem. Morte é instantânea. Sim. Morte é instantânea. Morte de munição. Morte de munição! Isso não vai aguentar, nunca aguenta. MASSIVO DEMONIÇOR 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 E se eu usar força razoável? Quando a vida te dá limões, compre uma arma. MASSIVO DEMONIÇOR MASSIVO DEMONIÇOR DEMONIÇOR MASSIVO DEMONIÇOR DEMONIÇOR MASSIVO 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 DEMONIÇOR Jamais irei recusar a chance de aproveitar a vida, se é que você me entende. Aquela parada era maluca! Esses filhos da puta não conseguiam encostar em mim! Capitão! Você é um filho da puta queimoso! Isso é um inimigo! Não vou desistir! Nem agora, nem nunca! Morte instantânea! Me dê outra dessas e nós vamos ter um sério problema! Está tentando me levar com você? Nem viram a gente chegando lá? Seus filhos da puta imersão!